O Vasco não foi feliz na estreia da fase de grupos na Copa Libertadores da América. Em partida disputada na noite desta terça-feira, em São Januário, a equipe Cruz Maltina foi derrotada pela Universidade do Chile por 1 a 0, gol marcado por Aras, no segundo tempo. O resultado fez o Vasco cair para a terceira colocação do grupo 5, ainda sem pontos ganhos, o time chileno assumiu a segunda posição com 3 pontos. O líder da chave é o Racing, da Argentina, também com 3 pontos, e o Cruzeiro, derrotado no primeiro jogo, ocupa a lanterna. O resultado fez justiça ao time chileno, que atuou com inteligência e soube se aproveitar dos desacertos da equipe brasileira. Experiente, a Universidade controlou a partida, enquanto o Vasco mostrou nervosismo e atuações individuais muito irregulares. No final do jogo, a torcida, frustrada com o resultado, falhou à equipe. Na próxima rodada, o Vasco enfrentará o Cruzeiro no Mineirão, enquanto a Universidade do Chile receberá o Racing em Santiago. O jogo, diante de um público numeroso e vibrante, o Vasco começou a partida buscando sempre o ataque, mas o time da Universidade não parecia disposto a ficar na defesa, esperando a pressão da equipe carioca. Aos 6 minutos, o árbitro marcou falta de Pikachu sobre Pinilá no bico direito da grande área, Sotelo bateu forte e a bola se chocou com a barreira. Logo depois, Rafael Vaz arriscou e forçou o Martim Silva a uma defesa difícil. O Vasco respondeu com uma arrancada de Rildo pela esquerda que lançou Evander que concluiu mal, quando Riascos esperava o passe na área. A partida ficou ríspida com os jogadores dos dois times exagerando nas divididas e exigindo muita atenção na arbitragem. Aos 20 minutos, Sotelo tocou de calcanhar para Rafael Vaz que cruzou para a entrada de Pinilá, mas o chileno cabeceou com defeito e a bola acabou nas mãos de Martim Silva. Logo depois, após troca de passes na entrada da área carioca, a bola sobrou para Matias Rodrigues que mandou de longe e facilitou a defesa do goleiro Cruz Maltino. O jogo era tecnicamente fraco. O Vasco tentava apressar o ritmo, mas errava demais ao tentar chegar na área chilena, Só aos 30 minutos o time da casa ameaçou encabeçada de Riascos que foi bem defendida por Jôni Herrera. Aos 34 minutos, o Vasco criou a primeira grande chance para marcar. O goleiro Jôni Herrera falhou ao tentar rebater a bola que acabou ficando com Riascos na direita. O atacante colombiano cruzou e a bola bateu no travessão. Logo depois, Henrique investiu pela esquerda e cruzou para a defesa firme de Herrera. Até o final do primeiro tempo, o Vasco tentou chegar na área chilena, mas não conseguiu criar condições para concluir. O Vasco voltou para o segundo tempo com Paulinho na vaga de Wagner que teve uma atuação muito irregular na etapa inicial. Paulinho passou a atuar pela direita. Logo aos 2 minutos, o jovem atacante arrancou pela direita e chutou cruzado para a boa defesa de Jôni Herrera. O time visitante respondeu com um chute cruzado que assustou Martim Silva, armado com 3 zagueiros. A Universidade se defendia com inteligência e proporcionava poucos espaços ao Vasco. A 9 minutos, a Arauz investiu pelo meio e bateu forte, mas a bola saiu. O time dirigido por Zé Ricardo não conseguia tocar a bola no ataque. O meia Evander, muito mal, não conseguia fazer a bola chegar aos atacantes e Riascos parecia mais preocupado em cometer faltas do que pressionar a defesa adversária. Aos 20 minutos, Martim Silva salvou o Vasco ao defender um chute rasteiro de Arauz que se livrou bem da marcação. Numa tentativa de dar mais força ofensiva à equipe, o técnico Zé Ricardo trocou o volante de Zabato pelo atacante Andrés Rios. Aos 28 minutos, o Vasco criou sua melhor chance da partida. Paulinho arrancou pelo meio e lançou Pikachu pela direita, o lateral cruzou e Hildo cabeceou para a grande defesa de Jône Herrera que rebateu para o meio da área, mas Riascos não conseguiu apanhar o rebote. Aos 31 minutos, Alau marcou o primeiro gol. Arauz recebeu passe na área, após cobrança de lateral, se livrou da marcação de Paulo.